Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Morbid the Lords of Air um joguinho novo que é uma espécie de Souls com alguns elementos de RPG mas o combate é totalmente parecido com Souls e até mesmo o visual, aquela estética grotesca dos monstros é muito estilo Souls eu quero dar um grande obrigado por terem me enviado a chave do jogo e eu vou estar a jogar a versão da Playstation 5 Morbid the Lords of Air leva-nos numa aventura sangrenta e asquerosa com uma estética enervante monstros profanos e violência em abundância e o nosso objetivo é então derrotar os senhores de air neste mundo de horror punk sombrio por isso gamers, sem mais demoras vamos então ver como é que está o começo de Morbid the Lords of Air vamos a isso e aqui temos nós a nossa primeira criatura grotesca, feiosa que nos vai querer mandar flechas podemos carregar no L1 para bloquear ataques e projéteis agora será que eu posso ter de estar sempre aqui a carregar? ou então posso também me desfiar, eu não sei porque é que eu sou obrigado a bloquear isto, não é? eu estava mesmo virado para ti, mas mesmo assim tu falhaste, desgraçado, deixa lá ver hey, viram bem aquele reflexo perfeito? basicamente mantei-te a flecha de volta, toma lá ela novamente uh, bebê oh, a sério, só te esparas em frente tu? já reparei nisso oh, mas estás bem aí? hã? não estavas à espera que eu refletisse tudo de forma perfeita, não era? credo, o meu vigor é que não dura realmente tempo nenhum, pá ah, que coisa toda, ele estava a tirar, já agora, ele estava a tirar as flechas da carcaça dele será que era isso? eu não reparei uh, um altar tocar? tocar aonde? uh, uh e o que é que me deu de tocar aqui? ah, ok, então meditar e sair, isto deve ser o sítio que vai basicamente restaurar todos os inimigos e eu posso passar o meu nível ah, agora não apareceu nada, mas eu calculo que seja isso e ah, exatamente, agora está ali outra vez aquela coisa mas como eu já o enfrentei bem, não vale a pena agora estarmos aqui e o que é que este tem para mim? pedra de debron a pedra de debron é um item que me vai curar permanentemente e reenche quando nós então meditamos naquelas coisas ok ok então já agora, deixa-me aqui ver onde é que está o meu menu então, no momento eu tenho o ice shroom que me vai dar ataques de gelo e estes ataques de gelo vão acumulando até o inimigo congelar o que também está no meu menu rápido depois temos as nossas armas que é Sword of Debron zero de quatro eu penso que seja melhorias que podemos fazer a ela e depois as nossas missões é um menuzinho muito simples não com muita coisa para nós vermos oh, mais um inimigo ah, claro, posso oh, 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 oh tanta violência que tens aí nesse esqueleto, meu moço a sério como é que um gajo tão esqueleto tem tanta velocidade para usar aquela arma quando o inimigo perde toda a sua postura nós podemos fazer um ataque crítico então, vamos lá ver se a gente consegue cobrar-lhe a postura que é no R2, aparentemente e a barra da postura vai ser aquela coisinha azul e agora tem aquele coisinho vermelho é só carregar no R2 e cá está um esqueleto sem braços sem boca com uma grande língua bem, aquela língua a trabalhar num certo sítio mas vai lá vai deve ser uma maravilha mas não é para isso que estamos aqui a ver a língua dos inimigos ai, então os inimigos também podem entrar no modo Rage e nós podemos dar cabo no modo Rage quando ali o coisinho está amarelo nós podemos então quebrar-lhe o modo Rage deixa lá ver se ele ficou novamente não olá, fofinho oh, tão bom oh, ele quer morder, gamers lá está ele no modo Rage ali o coisinho está amarelo bem, ele também já perdeu a coisa e agora ataque crítico agora, eu não sei se o ataque crítico vai ser sempre fatal se mata sempre à primeira o que raio de coisa é esta? parece algo que aquele gajo cagou oh, e ganhei um pontabilidade muito louco e aparentemente era o que estava a bloquear a entrada aqui que eu nem sequer tentei e como é que eu desbloqueei estes pontos? se calhar tem que ser aqui na zona de meditação provavelmente agora para já não vou ver, vamos seguir que eu não quero para já reiniciar todos os inimigos ainda agora começámos seria um bocado estúpido olá amigo e aí eu vou correr aqui à volta não te preocupes muito comigo, está bem? e entrou no modo Rage oh, credo espera, ele tem uma faca na boca? é isso? não? ah, então eu tenho dois desviares tenho o rebolar e tenho só o desviar normal vamos lá ver se a gente oh, credo se a gente consegue-lhe quebrar bem, quebrar-lhe a postura não vai quase adiantar de nada porque ele está basicamente morto mas ao menos sei que temos dois desviares o que já é muito, muito bom muito, muito louco eu gosto muito é da decoração eu acho que o gajo decorou esta casa devia ganhar um prémio um prémio nobel da decoração olhem bem, olhem bem deve-te dar trabalho estar a ajustar estas caras todas para estarem a olhar para o sentido certo vejam bem a decoração está mesmo linda este gajo pá, é um engenheiro incrível ou um decorador acho que decorador é o nome certo oh, credo eles são tantos oh, amiguinho então, o que é que se passa? hoje não estás lá nos dois dias estás um bocado com um cara de chateado vai lá, aí se passa depois de... oh, oh eu é que ataquei primeiro ouve lá, oh, bacano eu não sei o que é que é aquilo não interessa o que é que seja está tudo morto só não gostei nada é que me tivessem chegado a tocar eu já vou ali deixa que abri o portão primeiro porque assim eu estou perto do ponto de salvar e eu não tenho que dar a volta sem caso acontecer alguma coisa errada o que provavelmente vai acontecer afinal de contas eu sou terrível em jogos solos nem perguntam como é que eu tenho o Elden Ring platinado a 100% nem eu sei nem eu sei ah, agora já tenho duas armas posso trocar de arma rápido então o que é da minha segunda arma? será que eu tenho que equipá-la primeiro? é uns Knuckles a sério? já, tipo aqui isto é que é a minha arma agora eu acho que ela tirou os Knuckles para equipar a espada tipo, eu percebo ela tirada de uma mão mas que usava tirada das duas mãos porque a outra mão não está a usar a espada ela só tem a espada numa mão podia bem usar aquilo ali em conjunto existe também furtividade e ele está despercebido muito, muito per... oh, oh oh, credo mulher não faças isso oh homem tu arrebentaste-lhe as bolas com os picos a sério que sua selvagem credo até a mim me doeu até eu tive pena do bacana oh, credo o que é isto? sabe que coisa feia oh, ele está no modo Rage ele provavelmente vai usar aquelas asas compridas oh oh, isso mesmo credo que coisa mais feiosa parece estar cheia de tumores naquela cara mais existe ali um em cima oh, sim porque eu quero tentar bloquear algo que provavelmente não vou conseguir e vai me tirar uma centena de vida não é? eu prefiro desviar-me do que bloquear sinceramente deixa lá ai 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 deixa lá ui ui ai a segunda falhei a sério bem ao menos acertei à primeira eu odeio bloquearem nestes jogos eu gosto mais de desviar mas é mais prático ei passaroco eu já e vou está bem? ah, se calhar é melhor saltar pelo outro lado do lado onde está o passaroco por acaso não é? belo o salto e agora leva porrada pelas costas vá bora lá passaroco o que é que estás a fazer? estás a proteger ou é a impressão minha? tipo é que estás a proteger a tua parte da frente mas a parte de trás está toda a amostra bacano o que é que temos aqui que valeu a pena o desvio todo fire shroom provavelmente ao contrário do gelo este deve fazer danos de fogo até os inimigos ficarem a arder eu por acaso tinha jogado a demo deste jogo no pc há umas semanas atrás aqui em vez de estar os pássaros normalmente estava dois esqueletos daqueles que nós temos enfrentados por isso os pássaros acabam por ser algo giro de uma maneira de dizer porque eles são grotescos mas giro porque mudaram da demo para também não tornarem se calhar sempre o mesmo inimigo este boss por acaso estava cá ou um ripostar não sei não sei se vale a pena não sei deixa lá ver já já eu fiz o ripostar mas não adiantou é de nada espera lá aí como é que eu uso isto espera ok oh boa eu não sei se o ripostar foi isto mas eu perdi a setemina toda a tentar já defender aquilo deixa lá ver se tem que ser assim bem não vai adiantar de nada tentar ripostar senão eu morro já eu morri o ripostar é basicamente quando ele vai abater eu fazer assim para lhe dar com a mão já o trabalho que isso dá para bater na hora certa olha por acaso neste resultou bem mas no outro não resultou assim tão bem por isso eu vou ter que praticar mais um bocadinho vamos lá tentar outra vez enfrentar o boss antes de mais nada deixa cá equipar esta cena do fogo que é para ver se faz alguma coisa no inimigo e agora tentar ripostar este galho oh para cá se foi tão bem e fez-lhe um bom done gamers ok e há o timing é que é estupidamente tem que ser na na perfeição porque senão estou lixado mas mesmo assim correu bem à primeira nada mal nada mal isto foi a minha primeira tentativa claro eu nunca tinha enfrentado este inimigo vocês viram está tudo no vídeo como eu nunca o tinha enfrentado ok olá está bonzinho vizinho não sei o que é que estás para aí fazer pendurado está a me dar as boas-vindas de braços abertos só pode ser isto é para dar as boas-vindas às pessoas que passam por aqui pela primeira vez eu só tenho pena de não haver uma mecan... oh credo oh boa um arqueiro ok ok deixa lá ver a flecha deu para fazer com que ela voltasse para trás ou refleti-la oh mas não chega realmente lá não vai muito longe talvez eu consiga ah se estiver mais perto a história muda ok ok manda lá outra dessas bacana ok vamos lá tentar passar por estes dois então não com licença desculpe lá caro amigo ui que ele salta já não tenho estamina não vale a pena não vale a pena sem estamina é um bocado complicado só que lá está o vigor aqui acaba extremamente rápido gamers a sério mesmo muito rápido agora eu tenho que encontrar um altar onde eu possa reviver porque eu não quero enfrentar este bacano sem poder reviver eu não sou assim tão estúpido ao ponto de pensar ah eu consigo derrotá-lo facilmente não o combate aqui não é tão fluido como é por exemplo um jogo estilo souls não é mau mas não é a mesma coisa eu ia dizer eu tenho medo que aquilo exploda por isso deixei-me cá afastar a minha lógica estava certa ah está ali está ali está ali gamers ainda não vi nenhum sítio onde é que eu posso gastar os meus pontos se calhar vai ser aqui agora pela primeira vez ou não ah cutscene ok onde é que recostou quem és tu o monstro bem está infestado coisas grusteças feiosas e eu não estou a falar de mim ah eu compreendo bem eu não sei o que é que tu pensavas que era o que é que ela está toda aberta a falar com ele eles têm aberto as cinco facções de Ayr de que Rimehold é só uma poucos podem fathom a severidade desta regra e poucos ainda não tentam oposá-la você deve atravessar a terra de Ayr e derrotar os servidores dos deuses deuses slay os novos acolites os cinco lourdes de Ayr tu falas disso como se isso fosse uma coisa muito simples de se fazer não era oh que tipo de aliados é que eu tenho então ele tecnicamente quer que eu derrote os Gahars seja lá que eles forem mas uma coisa interessante que diz sobre o jogo é mesmo derrotados os Gahars nunca morrem de verdade eles dormiram pacientemente até a oportunidade de serguer novamente surgir por isso provavelmente eles irão continuar vivos supostamente até mesmo depois de os matar ou neste caso é mais incapacitá-los temporariamente calculo eu o que é isso deixa lá ver o que é que raio de coisa é esta que eu achei para aqui aparentemente esta coisa dá-nos vida e é uma excelente fonte de proteína não é excelente decente e que raio de coisa é esta é para me tornar invisível ok isso parece ser bem louco e interessante agora o que é que temos para aqui existe mais algum NPC que eu preciso de falar oh posso destruir os livros lindo é o sonho de uma vida chegar a uma biblioteca e começar a destruir tudo o que seja livros oh é mais uma minhocazinha o que é isso não é é uma runa da fatiga o que é que é esta runa da fatiga eu não sei para que é que serve esta coisa talvez seja algum objeto de missão ou talvez seja para eu poder ah espera aí editar runas dá menos 3 de agilidade mas mais 18 de impacto vamos lá equipar porque agora tenho uma não tinha nenhuma então sou o que um bocado mais lento a bater com a espada tipo esta espada consome boé de setamina é quase uma barra verde de setamina mesmo os inimigos normais fazem boé dano comparado com a minha personagem a eles e eu estou a falar dos medíocres esqueletos oh está ali outra personagem porque é que as personagens que nós supostamente estamos a ajudar é tudo criaturas estranhas não é nada tipo humanos ou humanoides oh eram os teus livros favoritos oh tenho pena ah é hum deve ser meu nome é Jan eu não me lembro de ter perguntado o nome posso passar de nível contigo isso é o que as estátuas que eu posso meditar então vais mesmo me ensinar como é que eu posso passar de nível eu já tenho dois níveis eu posso te ajudar a honrar o verdadeiro poder da bênção é como sem mexer a boca ok estas coisas dão-nos benções que vão melhorar a nossa personagem a Stryver ao ligarmos estas benções podemos ganhar alguns pontos ativos mas temos que ir lá no menu da Shrine 2 de 8 2 de 8 benções qual é esta a benção do curadeiro ganha uma parte grande da barra da vida e esta aqui ok mais Stamina parece-me ser muito bem e também posso fazer upgrade a ela onde a Stamina vai regenerar mais depressa mas para isso vou ter que gastar 10 pontos de habilidade o que eu não tenho eu posso desbloquear estas também quando tiver 5 pontos de habilidade parece que os pontos de habilidade só vai servir para estas benções que nós podemos equipar bocado desapontado não havia muitos NPCs para falar só havia 2 gajos velhos um mascarado e um que bem agora está ali sentado a cagar oh está aqui mais gente eu pensava que só havia 2 pessoas para falar mas não talvez seja o comerciante que eu possa negociar Olá professor como é que está como é que vai a educação vai boa? não em Portugal claro menagerie eu não me passo sem ela bem para editar o livro acho que só precisas de uma caneta e papel não é escrever mais coisas ah estás a dizer que já não consegues viajar tanto para documentar tudo isso já muda a perspectiva de editar ok senhor professor eu não tenho nada a descoberto nada nada temos aqui várias coisas provavelmente alguns dos inimigos depois temos armas e ah podia estar aqui mais inimigos nós já descobrimos uns quantos inimigos mas para ser inimigos específicos talvez sejam posses items o mundo os tutoriais o combate os acolites uma mão duas mãos e por aí afora eu quero que você tenha meu espectro e só que eu chamo a minha ahem desde o retiro eu uso principalmente como um descoberto eu acredito que você terá melhor uso para isso é mesmo uma arma uma arma de fogo eu estava a pensar nisso mas pensava que não vi disso conta coisas provavelmente iremos esquecer slay groom the ravenous reject of remold ah o que é isso para a gente nada nada não é e como é que eu equipe a minha pistola do nada é só carregar no botão de apontar tipo e que tal se me deres uma mira para apontar ou é automático é que eu vou falhar e me insistires já se está a ver agora se eu quiser sair daqui tenho de falar contigo outra vez é isso sabes que provavelmente eu irei morrer 20 vezes vai aparecer tudo que é a primeira porque eu vou editar o vídeo então posso vir embora finalmente eu não sei para que é que serve o baú acho que o baú só está aqui para efeitar ah bem vindos a casa gamers é claro que eu não vou utilizar as minhas munições naquele bacana agora que eu quero guardar elas ah eu podia disparar para isso podia mas au também posso dar a volta ok já explodiu e agora posso agarrar isto então descansado ah obrigado estão a ver o jogo bem querido que eu gastasse uma munição mas falhou redondamente está ali um arqueiro está ali um dois está aqui uns quantos inimigos aliás está aqui inimigos a mais por isso vamos dar a volta por aqui faz um bocado desfolado oh não bastava estar ali um do outro lado não era tenho que perdão ui graças eu acho que aqueles não sei se posso bloquear é mais fácil se contra-atacar o gajo só que eu perdi todos os meus coisinhos de cura porque eu isto é aqui caminhos alternativos caminhos alternativos o que é isto ok ai mais runas ok boa 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 diminui o meu dano aumenta a velocidade esta diminui a minha agilidade para aumentar a minha velocidade eu prefiro não aumentar ou não neste caso não baixar o meu dano porque eu já não faço muito dano a estas criaturas elas fazem muito dano a mim que runa é que é esta mais dano menos velocidade parece-me lindamente tendo em conta que eu já aumentei a minha velocidade mais dano vai ser oh cretou que há dois destes oh e bem logo os dois não não os dois não um de cada vez tudo bem agora os dois não isso é bué injusto bué é bué injusto ah vão-se embora acho que bem acho que bem que se vão embora é vocês sabem não é quem é que iria vencer este conforto é fujam fujam seus medriquinhas ok dois inimigos ok eu só queria que viesse K1 porquê porquê que não veio só K1 vá só um espera como é que eu carrego a minha arma eu sei que tenho munições mas como é que eu carrego a minha arma deve haver algum botão vir aqui de propósito só para fazer isso é um bocado estranho ok eu estou o primeiro então bora lá já devias ter batido no outro isto é a minha opinião ok um já tipo um de cada vez se faz favor ou pelo menos ou pelo menos não me batam conforme eu estou a fazer o golpe no inimigo o que dá imenso cheio está bem se não me conseguirem tocar é isso mesmo ok agora tu queres-te um bocadinho ele está quase morto não te preocupes ok este já está o teu irmão mais velho já está agora vamos ao irmão mais novo tratar da saúde dele e também está morto boa isto foi mais fácil que aquilo que eu esperava agora quer dizer que eu já posso matar o desgraçado arqueiro primeiro antes de tratar do arqueiro deixa-me tratar desta coisa que está-me aqui a impedir que eu passe para o outro lado ok dá cá as lombrigas morto derrotado fácil é claro que está ali mais um gajo de arco tipo eles não são difíceis mas combater com este ao mesmo tempo estar a tentar desviar de flechas já pode ser um bocado chato por isso atrair um de cada vez ai claro que falhei ali o ripostar não é oh caralho acho que ele está zangado o que é que foi ai moço isso passa tu bora não 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 então faz-te um homenzinho então isso mesmo isso lá vá vem até mim vem até mim anda 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 vem não vês tu vem teu irmão mais velho também serve vá ataca lá mais uma vez é isso mesmo então vou fazer o trabalho dele vem já tenho 4 oh credo credo não tenho estamina já tenho 4 pontos a mais já posso quase desbloquear mais alguma coisa não é au 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 a sério a sério oh caralho não tenho vigor irra que o vigor acaba tão depressa vem tá amor lindo eficaz battle axe será que vale a pena equipar um battle axe e neste caso vai ocupar o espaço da minha espada o que eu não quero porque a espada deixa-me equipar 4 runas aquele machado só me deixa equipar 3 runas por isso eu prefiro equipar as 4 runas total e mais um item oh caralho não me apareças do nada eu pensava que nem sequer me tinhas ligado nenhuma vais ficar em cima anda lá mais uma vez anda lá isso mesmo ainda bem que já sabes a história tu atacas eu protege-me e tu morres agarrei aqui umas armas um tanto ou quanto interessantes gamers deixa lá ver o que é que eu posso equipar nelas bem agilidade eu não sei se dual wielding quer dizer que são armas mais para agilidade são armas mais para dano porque eu equipei todas as minhas coisas de dano nesta e estas aqui é agilidade e estas é velocidade se calhar vou pôr duas-duas olha para contrabalançar uma à outra exatamente oh caralho estão pá não posso agarrar o verme então vais ser tua primeira vítima caraça oh merda oh merda 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 falhaste tudo e as outras fazem mais dano é normal que eu tenho runas só para infligir dano a outra arma bem está tudo morto desta área por isso vou-me embora oh então não há mais arqueiros e mais dois gajos daqueles ah porquê eu porquê eu porquê que tenho que juntar toda olha porquê que não vejo cá tu um de cada vez se faz favor sem arqueiros sem arqueiros oh credo lá vem o arqueiro ok o arqueiro pode atingir os outros inimigos boa isso vai dar jeito que eu assim posso me proteger a todo o custo repostar estão a ver tenho que ter a cuidada com a stamina oh credo isso isso vocês estão numa área tão boa estes basicamente estão-me a proteger dos arqueiros já repararam ao que falhei falhei por completo a sério a sério a sério eles é que estão-te a bater eu é que pago bacano eu é que já estou quase morto moço come lá uma minhoca ok próximo agora a quem é que eu vou atrás primeiro eu não posso não corras faz favor porque senão vais perder toda a tua o teu vigor o teu vigor é extremamente importante e mais um pontinho já tenho alguns pontos de habilidade credo eu estou sem a vida nenhuma a sério ok já só falta este oh sai daí oh caraças oh não sai 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 merda ok como é que ainda está vivo isto não faz dano nenhum caraças agora onde é que ele anda ele está ali ok vou saber eu não vou arriscar eita amor que bom tipo a coisinha é ali eu abri o caminho ainda há bocado mas eu não quero mesmo arriscar morrer aqui isto é uma perna o que é que faz um putrid limb é um consumível ah dá metade da minha vida mas fica insano tão bom já só estou a ver coisas mais nada o que é que raio ficar insano faz para além de ver coisas oh grande amachado credo ah não te preocupes comigo eu só te vi roubar esta arma ok não se passou mais de nada a não ser uma arma nova tchau obrigado pela tua contribuição à pátria credo venham bem o tamanho desta arma como é que é ripostar com isto já acho que ripostar com isto é um bocado vai ser um bocado lento um bocado doloroso para utilizar mas tendo aqui a primeira vítima já o dano não é nada de especial oh graças não não era isto que eu queria não era isto que eu queria eu queria tentar era matá-lo mas não funcionou por isso vamos lá matar agora este ok ah infelizmente o dano bem para uma arma grande estão a ver o dano é nada por aí surpreendente bem esta apesar de ter três coisas de de dano também não é assim nada de especial por isso eu espero realmente poder melhorar as armas para além de runas finalmente cheguei ao castelo depois de uma caminhada árdua de inimigos insignificantes mas chatos muito muito chatos eu não sei quem é que está a ser castigado mas provavelmente parece ai 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 ninguém quer saber eu estou ocupado está bem eu já e vou sim já estou ouvindo mas eu preciso de utilizar os meus os meus pontinhos está bem ok então vamos lá desbloquear este e agora já posso pôr aqui o da saúde boa mas não posso fazer mais nada quer dizer ah não só tenho dois pontos não posso desbloquear o outro lado não não posso ai aquele gajo estão lá três gajos a matar-lhe boa e queres que eu lido cá só são dois ok pensava que eram três aí a história mudava ah boa eu gosto sempre de me enganar quando eu faço o refletir ah só faltas tu anda lá não faças este esquisito é isso mesmo junta-te ao teu primo ah tchau adio viste ou foi muito difícil ver o livro de outro ah não tem pernas ok o que é que és que eu faço a tos é eu estou a ver ainda puseram ligaduras já viste eu gosto desse som bem tu parece estar a lidar bem com ser comido vivo ok assim que eu arranjar um ponto de salvar outra vez eu vou-te lá dar uma visita e ver o que é que tu vais fazer para me compensar bem mas não admira que o gajo estivesse a gritar mesmo em agonia ele estava a ser comido vivo ah finalmente posso abrir o portão ah eu vou-me esconder aqui não tem por oh são logo dois o sério ah ok eu não preciso estar a lutar com vocês a única razão para lutar com alguns dos inimigos é para ganhar experiência porque de resto não faz mesmo sentido estar a lutar com eles quando eu posso claramente passar por eles sem grandes problemas mas pronto os pontos de experiência são pontos de experiência afinal de contas agora será que eu consigo bem provavelmente não está ali aquele em cima estão a ver agora será que eu ativo ele se me aproximar deste ou se me aproximar deste bem ativo os três ao ao a sério ok que é o primeiro ei um está morto um está quase uma metade da vida por isso ei outro está morto já faltas tu querido ai eu não tenho estamina eu não tenho estamina tenho que preocupar um bocadinho é com isso mais metade da vida bora mais outra metade da vida ok ok contra-atacar tem um bom tempo para uma pessoa poder fazer o que realmente torna enfrentar três e quatro inimigos realmente algo fácil de se fazer porque não foi mesmo muito difícil um bocado injusto para eles mas eles são mais do que eu por isso eu acho bem que eles não não façam nerf a este sistema porque eu não quero realmente nada ter um sistema tão bom nerfado quando os inimigos fazem três vezes mais dano do que eu faço quando tento para ter um e eu estou a falar dos inimigos básicos aqueles corpos sem braços que esticam a língua agarrei uma relíquia ok não sei ao certo para que é que esta relíquia serve se calhar tem que dar alguém que ou vai se juntar a nós lá no corredor ou vai lá estar ah será que é ali embaixo que vai estar o boss eu não sei se quer saltar isso eu vou perder vida se eu saltar isso mas eu não posso descer de outra maneira gamers ah boa desejem-me sorte ah então não por causa da montanha de corpos não perdi vida será que dá para ripostar este boss eu espero bem que sim e faça dele um inimigo fácil olha lá ele parece ter magia eu não sei se gosto disso senhor boss oh e ele já está no modo rage tão bom para mim não é uuuuh está furiosa dá mesmo para ripostar gamers lindo bora lá ao eu espero que isso não arrebenta ou coisa assim ok ela tem ataques de gelo eu só gostava de carregar a minha arma eu acho que o combate não vai ser muito difícil para ser sincero com vocês gamers eu não sei com o fire lá está o que não acontece variadas vezes e metade da vida já foi e não se esquece sei se ela vai ter uma segunda fase e há tipo isto é literalmente andar para o lado estás até pesadelos ou o que eu não sei o que é que estavas a tentar bater aí e nós já cortámos nele então a postura mais uns quantos golpes e ela vai à vida bora lá morio da man eater eu vou me desviar literalmente dois centímetros cada vez para o lado vem está morta ah sério ela já não tem vida ok eu vou me curar só porque sim ei morio vai tu consegues anda lá é isso mesmo morio anda lá vem estás mesmo com medo de aproximar credo é sério eu usei as três curas porque eu estava a ser boete descuidadoso mas ela não é mesmo nada difícil a não ser que tenha nenhuma segunda fase o que ela tem e eu não tenho mais cura e tipo desta vez nem dá para marcá-la e ah eu não consigo marcá-la não sei não sei como é que isto vai ser para bater nela ela também não tem barra de vida será que isto é algum erro do jogo e ah tipo eu morro eu penso que isto seja bug porque ela não tem barra de vida eu não consigo marcá-la e ah o jogo bugou gamers por algum motivo o jogo bugou ali estava a correr tão bem deu aquela cena e pronto olha foi o peito final para o jogo tipo a minha barra de vida continua a não aparecer deixa lá ver será que eu vou ter que sair não agora já aparece ok mas eu continuo não poder marcá-la tipo eu acho que o jogo está bugado vamos lá ver se recomeçar o jogo do nada fechar o jogo resolve o problema que eu estava a ter pelo menos a minha barra de vida ali já está a aparecer deixa lá ver se aparece depois também na segunda fase ok vamos lá ver ah agora já aparece ok está certo e na bocado não estava a querer aparecer já viram agora está a dar tudo normal bem ele já perdeu ali a postura e agora metade da vida quase já foi gamers oh credo não estou num sítio muito bom não não me atingiu mas não estava num sítio mesmo nada bom o que é que ele vai fazer saltou ok boa eu não tenho estamina eu não tenho vigor eu não tenho vigor ah boa boa aí a vida que ele tirou a sério só por ter dado um encontro ao zé comardoso ok mais um terço da vida au 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 cura 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 ok mais uma postura bora lá gamers está quase anda como é sério cadê não parece que faço menos dano do nada anda lá pronto está morto a sério a sério eu parece que faço menos dano conforme a espada bate porque é que será é que eu não faço a mínima ideia mas infelizmente matámos ele tecnicamente à primeira não é porque tive que recomeçar o jogo mas está morto matar boss sem dar recompensa não sei se é uma coisa que eu gosto a não ser quando eu falar com o outro bacano ele me dê recompensa está aqui o que parece ser uma arma um cleaver um facalhão já não vou utilizar agora um tomo do insight o que é que é um tomo do insight parece que também é um artefacto será que os artefactos são só colecionáveis e não têm realmente grande importância para o jogo ei bacana já matei um dos lordes boa boa eu que o salvei ele vai nos ajudar com as runas eu tenho umas quantas runas não ele ainda tinha bastante cor para ser comido então não é contigo que eu tenho que falar porque tu não me dizes mais nada eu há pouco quando estava a explorar não tinha visto esta área nem sequer sei se estava aberta ou não isto parece mesmo o topo da torre tudo isto para tocar o sino a sério tudo isto para tocar o sino é que não há aqui mais nada não há nenhum item para agarrar não há nenhum NPC para falar ei bacana estou a ver que estás melhor eu também estou feliz por te ver mas me pode sempre sorrir não precisas parece estar a lidar bem com isso fixe se eu puder infundir isso quer dizer que eu posso por exemplo desequipar esta equipar 4 de dano na minha espada agora já estão cheias isto supostamente vai dar mais dano à minha arma perdendo um único ponto de agilidade deixa lá ver já louco e agora claro eu posso voltar outra vez aqui à arma e pôr-lhe mais runas que eu tenha disponíveis mais dano mais agilidade mais impacto e posso tirar das outras armas mas por agora não vale a pena e é assim que eu vou ganhar mais pontos na arma mais dano então o livro serve para me dar mais poderes ou neste caso mais uma carta o que é que esta carta eu posso desbloquear não posso mas o que é que esta carta faz blessing of the insane abaixa-nos a sanidade ok então não interessa por agora pôr porque até ao momento só houve uma vez que eu tive problemas com a insanidade agora as quests aqui isto diz que eu tenho que falar com o Talos mas onde é que está o Talos deixa-me lá falar contigo velhote é este mesmo o Talos mas Gamers eu vou ficar por aqui neste vídeo de Morbid The Lords of Air um joguinho com alguns elementos de RPG mas é baseado em jogo Souls o seu combate e até mesmo o seu visual e sinceramente até um joguinho divertido acho que não vai ser tão difícil como a maioria dos jogos estilo Souls ou até mesmo com jogos Souls mesmo os verdadeiros por isso eu acho que se tu gostarias de dar uma chance a este género de jogo acho que este vai-te agradar em termos de não ser dos mais difíceis para ti se tu gostas claro da dificuldade bem este provavelmente não é tão para ti mas o que é que tu achaste do jogo diz-me nos comentários eu adoraria saber a tua opinião e claro o que é que tu achaste do vídeo e se vieste a gostar do vídeo deixa o teu like eu agradeço imenso e vai ajudar ainda muito mais vê os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar eu não tenho mais nada 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 eu não tenho mais nada